Fala galera, boa noite, aqui DJ Trev Pesadão chegando na Máquina do Funk Ótima quarta-feira pra você, vem comigo porque agora eu assumo aqui o comando da Máquina do Funk Muito bem, tocou aí pra você DJ Rodrigo Piu Piu, DJ Djalma, também DJ Marquinhos e DJ Mr. Stones Daqui a pouquinho tem ele, DJ Hudson Fera pra dar sequência aqui a Máquina do Funk Então participa aí, entra no Facebook, curte aí a minha página oficial no Facebook DJ Trev Pesadão, fácil, fácil achar aí hein É isso aí DJ Trev Pesadão, só curtir aí e vem comigo Se quiser participar é só chamar inbox aí e vem, participa, manda sua música É isso aí, vem comigo, então vamos lá, vamos começar aqui o programa de hoje Com a super sequência, separei aqui o melhor do funk pra você curtir aí Ah, na balada hits ponto net, você em Belo Horizonte e em todo o Brasil Então vamos nessa, vamos começar aqui com eles É MC Ricardo e Jeffio Faraó, é nóis A Máquina, a Máquina, a Máquina do Funk Mixagem, Stabby, DJ Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi desprezado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Mandar na cara não é de mandar recado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk em troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com o funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com o bonde, pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com o funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com o bonde, pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, só melodia e voz Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, esse bonde é nóis É nóis, é nóis, 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 é nóis A máquina é mó, a máquina é do funk É nóis, é nóis, é nóis Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi rejeitado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Andar na cara não é de recado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk e troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim Eu não me troco porque curto o funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com o bonde, pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim Eu não me troco porque curto o funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com o bonde, pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Já percebeu, só a melodia e voz Esse bonde é meu, esse bonde é seu Já percebeu, esse bonde é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Tá ligado que é nóis? Tá ligado, tá ligado? Isso não é continuação, é o verdadeiro final O recalcado da semente do mal Traiu a confiança, é hora da vida Porque remotação que quem traiu vai pagar Vem, 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 vem Ficou pesando privado pelo que fez com a novinha Tanto tempo disse ela reforçou sua ira Com ódio na mente falou de um jeito arrogante Que o conspirador vai chorar lágrimas de sangue De sangue Mas pra sua palavra cumpri, tinha que tá preparado Guerreiro saiu da prisão a pé desarmado Pediu pro seu irmão faz um favor, mas não se mete Desentoca minha nova e tá junto com a minha honete O conspirador vai ter agora a chapa quente Por causa dele eu não vou ver o meu filho Se desenvolvendo e crescendo e a novinha Sei que a família tá sofrendo por minha culpa E fui em tu acreditar Mas agora é seu canário, se prepara que eu vou te casar Vai pagar quem traiu, quem conspirou Vai ter que pagar, traiu seu próprio amigo E não quis ser mais bandido Destruindo o futuro lindo E agora é seu valor do encontro final Do guerreiro traído, semente do mar Se ajoelha, grita, chora embora pra passar batido Pra você não ter perdão Nem último pedido Destruiu a minha vida, eu só queria ser feliz Hoje eu serei o seu casco, eu serei o seu juiz E as lágrimas de sangue e o conspirador chorou Hoje o x não seja feita Tá feito? Acabou Isso não é continuação, é o verdadeiro final Do recalcado, da história real Traiu a confiança, é hora da vingança O guerreiro tá solto e quem te traiu vai ter que pagar Isso não é continuação, é o verdadeiro final Do recalcado, da história real Traiu a confiança, é hora da vingança O guerreiro tá solto e quem te traiu vai ter que pagar MC Martinho, em BH Verdadeiro final, da história real O guerreiro tá solto e quem te traiu vai ter que pagar Acho em verdade dobrada, que hoje o morro tá alombrado Tá alombrado Tá alombrado, os parceiros tão mais toque Tá tudo monitorado, tá monitorado Tá monitorado, o menor passo no rádio, eu vi na TV Vai rolar a operação, hoje a bala vai correr Mas eu não vou deixar, vou ficar e pagar pra ver Não vão tirar meu sustento, nem privar nosso lazer Porque a favela é minha e eu sou criadela Não vão me oprimir, nem me deixar na miséria Então fica ligado, bonde não manda recado Ou tu é nosso inimigo, ou é nosso aliado O suicídio se ligou, grave não se esquece Se tentar, vai tomar, se ajudar, só fortalece Tu vai pagar pra ver, vai se surpreender Quando vê o ponte aplicando, não adianta correr Com tensão na favela Atividade dobrada, que hoje o morro tá alombrado Os parceiros tão mais toque, tá tudo monitorado Tá monitorado, tá tudo monitorado A máquina do funk Trebe, pesadão, e esse? É DJ de verdade A máquina do funk Menopasso no rádio, eu vi na TV Vai rolar a operação, hoje a bala vai correr Mas eu não vou deixar, vou ficar e pagar pra ver Não vão tirar meu sustento, nem privar nosso lazer Porque a favela é minha e eu sou criadela Não vão me oprimir, nem me deixar na miséria Então fica ligado, bonde não manda recado Ou tu é nosso inimigo, ou é nosso aliado O incinto se ligou, grave não se esquece Se tentar, vai tomar, se ajudar, só fortalece Tu vai pagar pra ver, vai se surpreender Quando vê o ponte aplicando, não adianta Com tensão na favela Ache firma de dobrado, que hoje o morro tá alombrado Os parceiros são mais toque, tá tudo monitorado Tá monitorado, tá tudo monitorado Alô DJ, traves do azadão Aqui é MC Pitchico, eu também tô fechadão contigo, moleque doido Antes de chorar a minha, chora tua família Antes de mais nada, minha história é correria Antes que eu esqueça, isso não é apologia Por mais que pareça, esse é o dia-a-dia Tá geral, assim de Fábio puto Várias, mas assim também de luto É o fim do mundo, ou o começo Numa era onde o valor não tinha preço Pago, paus e admiro os leques Que largaram o crime, a vida segue E se erguem com outro objetivo Segundo estatístico, hoje nem traz um vivo Pois eu sei que é a lei da selva Mas também sei o quanto a sua mãe reza Pra você chegar vivo em casa Quantas noites ela não dorme por tua casa Eu vendeu por mais dignidade Percebeu que tava de maldade O peço seu, igual quero faria Antes de chorar a minha, chora tua família Antes de mais nada, minha história é correria Antes que eu esqueça, isso não é apologia Por mais que pareça, esse é o dia-a-dia Várias, mas assim também de luto É o fim do mundo, ou o começo Numa era onde o valor não tinha preço Pago, paus e admiro os leques Que largaram o crime, a vida segue E se erguem com outro objetivo Segundo estatístico, hoje nem traz um vivo Pois eu sei que é a lei da selva Mas também sei o quanto a sua mãe reza Pra você chegar vivo em casa Quantas noites ela não dorme por tua casa Eu vendeu por mais dignidade Percebeu que tava de maldade O peço seu, igual quero faria Antes de chorar a minha, chora tua família Antes de chorar a minha, chora tua família Antes de mais nada, minha história é correria Antes que eu esqueça, isso não é apologia Por mais que pareça, esse é o dia-a-dia Antes de chorar a minha, chora tua família Antes de mais nada, minha história é correria Antes que eu esqueça, isso não é apologia Por mais que pareça, esse é o dia-a-dia Antes de chorar a minha, chora tua família Essa é nova do doguinho, eu lancei pra ela Desce do talentinho, e sobe, é de ladinho E senta devagarinho, desce, clica, sobe, faz um amor gostosinho Quando chega, chama a atenção, do estilo afrodite seduzindo de montão Ela gosta de funk, gosta de dançar, assim você mata o papai, eu não vou aguentar Desce do talentinho, e sobe, é de ladinho Desceta devagarinho, desce, clica, sobe, faz um amor gostosinho E desce pro talentinho, e sobe, é de ladinho Desceta devagarinho, desce, clica, sobe, faz um amor gostosinho Desce, clica, sobe, faz um amor gostosinho Desceta devagarinho A máquina A máquina A máquina Se inscreva no canal 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 E ativar no canal